Boa noite, gente! Boa noite a todos vocês aí que nos assistem aqui dos estúdios da TV Tarito News ao vivo e também aqueles que nos assistem aí pelo Facebook, meus amores, minhas amoras, que toda semana está aí acompanhando o programa. Gente, hoje nós temos aqui um programa muito especial para falar sobre eleições da UAB, sobre a advocacia no geral. Só que antes de eu iniciar apresentando aqui os meus convidados, eu quero falar da campanha do Toddynho para o Dia Feliz. Nós temos uma campanha aí que, na verdade, iniciou comigo, né? Doando os Toddynhos e do ano retrasado em diante, eu passei essa doação a toda a Comissão de Integração dos Movimentos Sociais da UAB. E lá nós, da comissão, acabávamos cada um contribuindo com um pouquinho e comprando esse Toddynho. E dessa vez, graças a Deus, então eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, e depois, a todos esses amigos, nós conseguimos toda a doação. E eu vou parabenizar aqui os doadores que muito nos ajudaram com isso. São 5 mil Toddynhos, né? Então eu quero, primeiramente, parabenizar os funcionários da empresa Doremos Alimentos Limitada, que é o Adenilson Santos, Anderson Ribeiro, Diogo Barbosa, Jonatas Fernandes, Lucas Correia, Marcelo Pereira, Washington Ferreira, Vilma Luisa, Leontino Ribeiro e a minha querida amiga Andréia Tinti. Essas pessoas dessa empresa fizeram um caixa para nos ajudar a comprar os Toddynhos. E temos também os nossos amigos, que é a Milene Iris, a doutora Cláudia Inaba, a doutora Lia Romano, a Lívia Oliveira, a doutora Sandra Montagnani, doutora Fátima Chopin e o Gilmar, que é estudante da FIG. Todas essas pessoas nos ajudaram a completar os 5 mil Toddynhos para entregar no dia 23 do 11, no dia feliz. Então, um muito obrigado e um beijo no coração de vocês, viu? Porque fazer o bem faz muito bem. Agora eu vou apresentar aqui os meus queridos. Primeiro eu vou falar do Ricardo. Ricardo Toledo, ele é advogado, é criminalista, mestre em Direito Penal pela USP, é diretor tesoureiro da OAB Nutriêrio 2016-2018, professor de processo penal de 2003 a 2010, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de 2013 a 2015 e autor de vários artigos jurídicos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer te receber. E vou falar agora da Paula Cristina Fernandes. Doutora Paula Cristina é advogada há 20 anos. Não devia falar, né, Paula? Muito bem. Entrega a idade. É, entrega. Sócia do escritório Paula Cristina Fernandes, Sociedade Individual de Advocacia, situada em Guarulhos. Atua nas áreas trabalhistas, trabalhista, civil e família. É membro da Comissão do Jovem Advogado da OAB Guarulhos. Foi membro, né, de 99 até 2003. Membro da Comissão de Assistência Judiciária de 2003 a 2012. Membro da Comissão do Boletim Informativo de 2003 a 2008. É pós-graduada em Processo Civil pela FIG Unimesp. Atualmente é secretária da Subsessão de Guarulhos da Ordem dos Advogados do Brasil, no triênio 2016-2018. Muito obrigada pela presença. Que currículo grande. Boa noite. Marcia, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com você. Olha, gente, vocês são muito importantes, a presença de vocês é muito importante na TV Talento News e também na nossa cidade de Guarulhos. Você seja muito bem-vindo, Ricardo. E nós precisamos muito de alguns esclarecimentos, porque nós estamos aí nas eleições e muito se fala das coisas que acontecem na Ordem, na OAB, né, e as pessoas acabam ficando em dúvida, inclusive a sociedade. Eu vou até começar por uma pergunta de um amigo do Facebook, que também é advogado, e ele pergunta o seguinte, ao doutor Odair Rodrigues, ele pergunta o seguinte, no que compete à OAB, como os colegas analisam sobre a forma de atuação da OAB frente aos direitos sociais e fundamentais, como saúde, moradia e educação, como isso deve ocorrer em termos práticos, visto que nenhuma medida foi objetivamente realizada até o momento, inclusive, acho que ele quer dizer pela crise, né, que nós vivemos, caso o entendimento dos colegas seja de que a OAB tenha restrição para determinadas questões, quais os caminhos alternativos e legais para que o órgão de classe possa agir em prol da sociedade? e no que diz... Ah, vamos por parte? Eu vou perguntar essa primeiro, depois eu pergunto a outra. Vocês entenderam? Sim. Bom, boa noite a todos, agradeço mais uma vez o convite. A ordem atua primordialmente em duas frentes. A primeira é aquela da defesa do advogado cotidianamente. Então, você tem aquela possibilidade de regulamentação da ética, do tribunal de ética. Nós precisamos ter sempre a advocacia respeitada e, por isso, as condutas dos advogados sempre são submetidas à avaliação interna, às prerrogativas, à capacitação. Você tem uma série de providências e posturas que são adotadas pela OAB no âmbito interno, e que buscam a valorização do advogado e a defesa e proteção do exercício irrestrito da advocacia. Mas nós temos também uma outra forma de atuação, que é aquela que diz respeito à cidadania, é aquela que dá porta para fora, é aquela que busca a defesa intransigente dos dogmas constitucionais, aquela que busca a observância estrita aos preceitos republicanos. E a defesa da cidadania como um todo, seja nos direitos sociais, moradia, educação, isso é objeto de análise por parte da OAB. Por quê? Porque a OAB possui um instrumento, como o Ministério Público, como a Defensoria e outras entidades sui gêneras, que é a possibilidade da ação civil pública. Nós temos a possibilidade, inclusive, de questionar dispositivos, preceitos, que não sejam constitucionais, com a legitimidade ativa, para órgãos advogados do Brasil, da ação direta de constitucionalidade. Isso mostra que a entidade, a instituição, tem condições de zelar pelos interesses, pelos direitos fundamentais sociais da coletividade. E não é raro, Max, não é raro, nós temos diversos exemplos, até de subseções que tomaram providências efetivas, no que diz respeito, por exemplo, à majoração do IPTU. Em muitos e muitos casos, há comprovado que a Ordem dos Irmãos do Brasil, através das suas lideranças locais, promoveram ações judiciais, visando coibir aumentos de IPTU. Isto é um fato, são diversas cidades que são conhecidas. É uma prova de que a OAB pode, sim, participar do cotidiano da coletividade e na defesa dos interesses dos cidadãos. Sim, sim. Até porque a OAB é uma defensora, ela é guardiã da Constituição, e eu acredito que quando fazemos aquele juramento, que o advogado é obrigado a fazer um juramento, ele está ali garantindo que ele vai proteger a cidadania. Perfeito. Então, a partir do momento desse compromisso do advogado, eu acho muito óbvio que ele faça realmente e tenha o dever de fazer. E a instituição, como instituição? Perfeito. Mas aí nós temos que inserir uma premissa. Qual? Porque nós temos a legitimidade, nós temos a possibilidade normativa, mas é preciso que os dirigentes da OAB, seja na localidade, nas subseções ou na seccional, ou no Conselho Federal também, tenham independência. Eles não sejam subordinados, vinculados, submissos a qualquer órgão de poder, seja do poder executivo, seja do legislativo, seja do judiciário. A independência da ordem talvez seja o que de mais precioso dispõe a instituição. Então, essas eventuais submissões, vinculações, relações estreitas ao extremo, impedem que a independência prevaleça. E aí se coíbe a adoção de providências em prol da coletividade, por conta de uma relação mais próxima entre as pessoas que comandam as instituições. Então, perfeito. Eu, inclusive, ia falar disso, mas você colocou exatamente no tema que deveria ser colocado, né? Porque isso tem sido palco de discussão, inclusive aqui na nossa cidade, de que a OAB não pode. Então, ou seja, a OAB é legítima para fazer, e deve fazer, porém, ela deve para que isso aconteça. E é isso que eu acho que todos os advogados querem, né, Paula? Sim, com certeza. Que sejamos totalmente independentes, né? Porque a única forma de você fiscalizar ou legitimar qualquer ação nesse sentido é você tendo independência. Não tem outra forma e temos que primar por isso. Agora, vamos falar na segunda. Eu queria até falar de uma outra coisa, mas eu vou aproveitar e fazer a segunda pergunta só para a gente fechar esse... O doutor Odair Rodrigues, que, aliás, eu vou mandar um grande beijo para ele, porque é uma pessoa que está sempre falando no nosso programa, fazendo perguntas, né? E é muito legal. No que diz respeito... Ele pergunta o seguinte, eu acho que é aí que se encaixa. No que diz respeito à política, sabe-se que há sempre os interesses de partes que extrapolam o simples relacionamento institucional com os colegas... Como os colegas abordam isso? Ou seja, eu acredito que você respondeu até antes de eu falar da pergunta, porque falou da independência. É isso, não é, Ricardo? É isso.